Supremiveículos.com.br, este é o seu canal eletrônico para realizar o sonho do carro novo. O chat, você já sabe, é online, vai fazer negócio aqui e agora e certamente contando com uma das melhores oportunidades que você vai ter no mundo automotivo para a aquisição do semi novo. Vale a pena lembrar que aqui na Suprem você certamente faz bons negócios, mas se você tiver aquele velho probleminha de score, não consegue levar o seu carro semi novo, ainda hoje, pelo financiamento convencional, lembre-se que a Supremive tem uma parceria com o consórcio Itaú e é claro, proporciona a você uma nova modalidade de financiamento de veículo, é isso mesmo. Então, não fique parado aí na sua casa, sai para a rua, vem para a Supremive, vem ver as oportunidades que estão te esperando e fazer um bom negócio ainda hoje. O Supremive, é claro, com mais de 100 carros no estoque, oferece a você esta semana os destaques aqui, no Pense Alta. Então, e eu falo de Astra, um Astra HB 2008, este carro, a entrada você parcela aqui na loja, no cartão de crédito e as parcelinhas de R$ 639,00. Gente, eu estou falando também aqui na loja para você de um Onix LTZ no 2014, carro super valorizado pela cor, a entrada você negocia na loja, cartão de crédito semi novo, também você pode trazer a sua moto e levar este Onix com parcelas de R$ 919,00. Agora, olha que bacana este ponto atrativo, ano 2011, gente, aqui você faz um ótimo negócio porque a entrada é pequena, de R$ 8.900,00, você ainda divide no cartão e pode parcelar em até 60 vezes R$ 639,00. Tem o Palio Fire, ano 2012, carro bacana, a entrada é zero para você, isso mesmo, e parcelinhas de R$ 619,00. Também para você que está afim de comprar o Hyundai, agora sim, olha só, HB20 Comforte ano 2015, entrada e parcelas de R$ 949,00. Sandero Autentic ano 2011, carro completo, entrada e parcelinhas de R$ 521,00. E anote a última oferta de hoje, eu falo de Fox, geração 2 em 2011, entrada e parcelas de R$ 622,00. Supremeveículos.com.br, Facebook, Instagram, Twitter, aqui tem vídeo na internet todo dia para você. Supremeveículos em 3 pontos, 4 pontos aqui na Avenida Ipanema, mas como chegar e dar dica, minha amiga Dessa, é com você. É isso aí Rita, Supremeveículos com mais de 100 carros no estoque. Vem agora conhecer uma de nossas 4 lojas na Avenida Ipanema. Supremeveículos, aguarda você!